Abertura 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 Sem paixão, sem paixão Sem paixão, sem paixão Sem paixão, minha vida Sem paixão, sem paixão Sem paixão, sem paixão E a mamães, o que se ganan Sem paixão Sem paixão Sem paixão Sem paixão Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 I, 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 I love myyim Melhorاس Melhor A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou atrás de mim, eu vou envelar Seguindo por causa do tal, como se chaua Vem, eu vou atrás de mim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri